A Marcha das Margaridas, ela é importante porque chama a atenção para um aspecto que, apesar de existir, não é muito visto pela sociedade. As mulheres, elas são a maioria envolvidas no processo produtivo da produção rural, da produção agrária, da produção agrícola. E elas mesmas, já é a quinta Marcha das Margaridas, lutam por melhores condições de trabalho, por respeito, e essa luta das mulheres tem surtido muitos e apresentado muitos resultados. Por exemplo, hoje você tem vários programas governamentais de governo que a prioridade é colocar no nome de mulheres, que é o caso do Minha Casa Minha Vida, questões ligadas à agricultura também. As mulheres têm a prioridade quando elas se manifestam, né? E mais uma vez o Congresso Nacional vai receber as margaridas aqui, porque nós teremos uma sessão especial que vai acontecer na quarta-feira, sessão especial do Congresso Nacional, quarta-feira aqui no plenário do Senado Federal.